Hello, morecos! Tudo, tudo, tudo bom? Gente, hoje é um vídeo que vocês me pediram muito, muito, muito e eu tô muito feliz de gravar, que é o reagindo ao feed de vocês analisando o feed de vocês, dando algumas dicas e na verdade assim, esse vídeo é mais pra valorizar vocês que sempre estão comigo que eu amo muito se vocês derem muito like nesse vídeo, comentarem muito eu posso vir com a parte 2, fazer o editando foto de vocês comenta aqui embaixo quais outros temas que vocês querem ver com as fotos de vocês, com os feed de vocês mas enfim, antes de começar esse vídeo, me segue lá no Instagram que é por lá que eu tô interagindo com vocês todos os dias é por lá que eu lanço esses vídeos pra vocês participarem então me segue lá, comenta na minha última foto hashtag videoyoutube, que eu vou lá no seu perfil de conhecer e curtir suas fotinhos, tá bom? se inscreve aqui no canal, não deixa de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal lindo e agora sim, vamos começar esse vídeo eu vou explicar pra vocês, porque assim, vou colocar aqui do ladinho a fotinha que eu postei lá no Instagram pra vocês participarem desse vídeo e deu mais de 1600 comentários gente, eu quase fui louca pra escolher, né? mas enfim, eu resolvi unir as minhas dicas que eu poderia dar de acordo com alguns feeds e tal eu tentei escolher da forma mais justa, mais legal pro vídeo ficar bem completo mas gente, sério, eu queria agradecer a cada comentário eu vi tanto, tanto, tanto feed lindo que eu vou fazer o seguinte lá nos stories, eu vou mostrar alguns dos feeds mais lindos e mais maravilhosos de vocês muitos feeds que eu vi estão assim, tipo, perfeito muito, muito, muito lindo mesmo então eu vou compartilhar lá nos stories os feeds lindos os que eu vou mostrar aqui é que eu tenho alguma diquinha pra acrescentar, pra vocês melhorarem ainda mais, beleza? e outra coisa, não levem o que eu vou estar falando aqui como uma regra se você não gosta da forma que eu falar ou preferir do jeito que você tá fazendo gente, continua o importante é a gente ser feliz, se divertir ser do jeito que a gente é de verdade então aqui eu vou dar as minhas dicas de como eu acho que o feed ficaria harmonicamente bonito assim, ao meu ver, aos meus olhos mas cada um tem o seu gosto então se você não gostar, seja lindo, seja feliz, entendeu? se você não trabalha com isso também fica tranquilo, relaxa, se divirta no seu feed não fique noiado, tá bom? eu vou colocar aqui também na descrição vídeo que eu ensino como organizar o feed de acordo com as minhas dicas deixando bem claro sempre pra depois que vocês assistirem esse vídeo assistirem ele pra completar e vocês ficarem assim com o feed maravilhoso entendeu? pra vocês entenderem como não são tantas coisas que vocês precisam fazer pra ter um feed organizado às vezes é só alguma coisa que vocês não percebem que vocês gostam no feed de alguém e que aqui vocês vão saber exatamente o que é que deixa o feed das pessoas tão bonito o primeiro feed que eu escolhi foi o da Maria Clara, gente ela é uma neném que tem 10 anos eu achei ela a coisa mais fofa desse mundo ela é muito estilosa, tem uns fotos muito legais gostei mesmo do feed e assim, algumas observações que eu tenho o feed dela já é super fofo, super lindo mas uma das coisas que eu me preocupo muito no meu feed é tipo assim, de intercalar as fotos sabe? não deixar fotos parecidas uma do lado da outra como tem aqui essas duas primeiras fotos dela são muito parecidas no mesmo lugar basicamente o mesmo ângulo e tá uma do lado da outra o que eu faria? eu mudaria essa fotinha aqui dela que tá com o cabelinho batendo pra trás bem maravilhosa colocaria ela no meio entre essa que ela tá levantando o pé e essa que ela tá sentadinha aqui bem fofinha então assim o que é legal você fazer quando a foto é parecida tipo ângulo, pose, lugar, roupa é tudo parecido você evita de colocar ela ou uma do lado da outra ou uma embaixo da outra deu pra entender? e outra coisa que assim na minha opinião deixa o feed harmônico deixa o feed fofo sim mas que eu acho que dificulta muito com a interação das pessoas que é fotos que não são suas fotos que não foi você que tirou então por exemplo essa fotinha aqui desse azulê de rosa provavelmente não foi ela que tirou essa foto aqui da frase também então assim eu gosto sempre de fotos autorais por mais que seja difícil e tal às vezes seja mais difícil de combinar mas eu sempre prefiro e é muito melhor pra interação com seus seguidores porque as pessoas percebem quando é foto sua quando não é e quando é foto da gente a interação cai assim tipo muito então assim essas fotos ficam fofas visivelmente assim de longe né olhando o feed por inteiro ó fica super fofo mas a interação cai muito então é uma dica porque não basta a gente ter o feed organizado mas é legal ter uma interação também com a galera né e o pessoal se identificar próximo feed é o da Ana Carolina e assim ela é maravilhosa olha essa menina que coisa linda meu Deus do céu ela é muito linda de verdade e assim o feed dela já é lindo porra ela já facilita o negócio né mas eu peguei o feed dela justamente pra dar um exemplo pra vocês que muita gente não percebe que tira foto assim e fica meu Deus porque que meu feed não tá visivelmente harmônico organizado mas é que é o seguinte no Instagram a gente pode postar foto quadrada e no 4x5 se eu não me engano que é um pouquinho mais retangular né mas o que vai aparecer no seu feed são fotos quadradas então é sempre legal você tirar a foto um pouquinho mais distante pra não cortar a cabeça sabe como tá aqui ó as duas primeiras dela tá um pouquinho cortando a cabeça dela essa outra aqui também ó quando a gente vê maior não é uma foto que corta a cabeça dela mas quando volta pro feed tá cortando a cabeça entendeu então uma dica que eu te dou Carol tira a foto um pouquinho mais distante pra tanto ficar legal quando a gente vê a foto inteira ali no feed quanto quando a gente for ver o seu feed por completo entendeu então deixa muito mais organizado assim visivelmente sabe e eu também trocaria as ordens da foto porque ó as duas últimas também tão muito parecidas a pose o lugar assim a ideia da foto tá muito parecida então eu colocaria essa foto aqui ó que ela tá de biquíni entre essas outras duas que tão parecidas entendeu não sei que é uma coisa difícil a gente fazer assim no dia a dia mas só uma dicazinha pra quando a gente conseguir organizar desse jeito vai ficar muito mais legal assim visivelmente a próxima é Celinda Meiriane e o feed dela eu achei muito muito fofo mesmo eu amei os filtros é bem assim harmônico os filtros porque uma das coisas principais gente pra você ter um feed organizado assim e você olha pra um feed meu Deus como esse feed é organizado porque que ele é tão organizado e o meu não gente é o filtro e a iluminação da foto as fotos sempre vão ter uma iluminação uma diferente da outra mas a gente pode na edição deixar o mais parecido possível seja colocando mais contraste ou menos contraste aumentando a luminância enfim eu tenho muitos vídeos aqui no canal de edição de foto também que pode ajudar vocês mas eu gostei muito do feed dela gostei muito achando ela super estilosa mas uma dica que eu daria é uma coisa que eu me preocupo muito muitas fotos com a mesma roupa tipo assim aqui ela tem várias fotos lindas que aí poderia estar com um feed super variado super bonito diversificado mas ela tirou com a mesma roupa praticamente todas as fotos então quando você for tirar foto leva uns três lookzinhos quatro porque você posta duas com a mesma roupa ou só uma e aí as outras você posta com outra roupa entendeu porque isso dá uma diversificada maior no feed sabe não parece que você tirou todas as fotos no mesmo dia então fica aí a dica leva mais uns lookzinhos aí quando for tirar as fotos porque nesse lugar aqui que você foi daria pra tirar várias fotos como se fosse vários dias e você só aproveitou um look mulher tem que levar mais look próximo feed é o do Gabriel Machado é o outro neném ele tem 12 anos gente um menino é super estiloso leva muito jeito pra tirar foto eu amei o feed dele sabe por quê? porque eu acho que ele tem o mesmo assim a mesma visão que eu ele tira fotos mais distantes tipo assim tem muitas fotos que ele mostra bem a paisagem e eu amo isso isso fica muito bonito no feed sabe dá uma sensação de leveza no feed que assim eu não sei explicar tirem fotos mais distantes sabe aparecendo um pouco mais em cima sem ser aquela coisa de tipo assim a foto começou na sua cabeça e terminou no seu pé entendeu sem dar muito espaço umas fotos mais próximas mostrando mais você depois umas fotos mais distantes mostrando mais a paisagem ele soube muito organizar assim do jeito que eu gosto achei lindo mas a única coisa que eu acrescentaria seria justamente o filtro porque eu acho que ele usou filtros diferentes aqui ou pelo menos as iluminações estavam muito diferentes então por exemplo essa primeira foto dele aqui tá bem mais laranjinha e essa daqui ó tá bem menos contraste e mais rosada então tá meio que tonalidades diferentes então é muito interessante que além do filtro você tem uma tonalidade seja mais laranjinha seja mais rosinha tem uma tonalidade definida entendeu é muito importante e isso ajuda muito a organizar e eu diria que é a única coisa que falta no feed dele porque o resto eu achei que tem uma mesclagem de foto assim muito boa de verdade gostei muito Gabriel 12 anos menina e arrasou no Instagram posta aí passada próximo feed é o da Beatriz e assim uma dica que eu dou gente não coloquem fotos que não seja você no seu perfil porque assim às vezes você comenta no perfil de alguém ou aparece seu perfil enfim em outros cantos e às vezes a pessoa fica interessada de ver o seu perfil pela sua foto de perfil então se a sua foto de perfil for uma frase não vai ser assim interessante a pessoa ir lá querer conhecer o seu perfil então é interessante colocar uma foto bem linda bem maravilhosa sua que chama bastante atenção pra se alguma pessoa vê você comentando em outra foto vê a sua fotinha assim pequenininha que ela tenha o interesse de abrir o seu perfil de olhar e de se ela gostar da lhe seguir entendeu então a primeira dica seria essa já muda assim esse perfil aí já tira essa frase coloca a sua fotinha que você é muito fofa entendeu colocar a sua fotinha outra coisa que eu mudaria seria que ela colocou ela separou aqui tipo new feed entendeu como eu falei pra vocês eu não curto muito isso de colocar coisas que não sejam fotos mesmo e que você mesmo que tirou então assim eu não aconselharia você postar isso mas se você gosta quem sou eu pra estar julgando também né fala aí o que tu gosta não deve ter essa não mais uma coisa interessante que eu vi no perfil dela pra comentar foi que assim isso é uma opinião totalmente minha tem muita gente que tem um perfil bonito e que faz desse jeito que gosta e dá tudo certo mas na minha opinião eu não gosto muito desse trio de fotos tipo assim três fotos no mesmo lugar praticamente na na mesma foto eu não acho que isso deixa o feed atraente sabe pelo menos ao meu ver né no meu gosto eu não acho que isso deixa um feed mais interessante eu gosto de fotos variadas de você intercalando uma foto uma selfie uma foto mais distante uma foto mais perto quando for igual você dá um espaçamento maior entendeu pra poder postar e eu acho que isso melhoraria muito porque as tuas fotos são muito bonitas bem tramberzinha e poderia ter um feed assim bem diversificado como eu acho que ela já tá começando a montar mais pra cima que ficou bem melhor bem mais bonito tá bom agora é o feed da Evelyn Vitória ela é uma fofa gente nem fofa que eu gostei muito dos filtros dela eu acho que ela conseguiu deixar uma tonalidade assim parecida entre as fotos mais temperatura assim mais laranjadinha gostei muito mas assim eu acho que a pessoa precisa escolher entre fotos com borda ou fotos sem borda tipo assim todas com borda ou todas sem borda porque deixa muito muito mais organizado as suas fotos serem todas mais padronizadas então ou todas quadradas ou todas com borda então tem algumas que são quadradas e tem umas que ela coloca borda isso faz com que seja praticamente impossível de você conseguir um feed totalmente organizado entendeu então isso é uma dica boa e com certeza ela coloca borda porque as vezes a gente tira foto próxima e corta muito então antes de você tirar foto você já pensa você já raciocina que o instagram talvez vá cortar a gordinha da sua foto então você já tira com a distância maior as vezes quando eu vou tirar foto com fotógrafo ou outra pessoa eu sempre falo ó gente tira foto um pouquinho mais distante porque quando eu for postar no instagram vai ser mais fácil pra mim vai ficar mais bonito no meu feed então fala pra pessoa que tá tirando sua foto ou seja você mesmo fica atenta com isso tá bom pra finalizar o último feed é da Kai e assim ela é uma menina maravilhosa é um neném também e eu selecionei o dela porque ela fez um comentário falando tipo assim meu deus eu não sei por que que o meu feed não é organizado então eu vou dar uma dica assim que é bem simples bem boba mas que faz toda a diferença gente fotos de selfie ou foto e principalmente foto com pessoas de selfie é muito difícil de organizar no feed então assim não tô dizendo pra você deixar de postar foto com a sua melhor amiga de selfie pelo amor de Deus pode postar mas assim dá uma intercalada com outras fotos dá uma intercalada com uma foto de corpo todo com uma foto mais distante que mostra mais a paisagem dá uma intercalada não posta só selfie não posta só foto com a sua melhor amiga com seus amigos intercala porque vai ser muito mais fácil de você organizar foto com muita gente é muito difícil eu sei que a gente quer botar todo mundo no nosso feed porque a gente ama mas é muito difícil você quer colocar a foto com a galera coloque mas tira outras fotos pra dar uma intercalada e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu amei ver os vídeos de vocês gente eu vi tanto 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 vídeo lindo corre lá nos meus stories que eu vou mostrar alguns dos mais lindos que eu achei pelos comentários tá bom e eu espero muito que vocês gostem dê muito like pra eu trazer mais vídeos como esse seja de editando as fotos de vocês imitando as fotos de vocês enfim deixa nos comentários as ideias tá bom um beijo e até a próxima e até a próxima tchau tchau